E ainda falando em educação, mesmo em tempo de coronavírus, a Olimpíada Brasileira de Matemática recebeu inscrição de mais de 50 mil escolas. A data da prova ainda não foi definida. O calendário está em estudo para todos os estudantes, para que todos possam participar da competição em segurança. Então a dica é aproveitar para estudar. Tem material disponível no site obmep.org.br.